A sujeira na reta, é o segundo. Vai ter um lugar no fódio Gil de Ferran, vai ter um lugar no fódio Christian Fittipaldi. Últimos 3.379 metros para o Leandro Zanardi. E o André vai botando pressão em cima do Bob Reihau, que é porque quer a sexta posição na última volta. Uma boa briga pela sexta posição entre Bob Reihau e André Ribeiro. Passa o Zanardi, o Gil e o Christian aí em terceiro. O Gil lá na frente, já abre agora 2 segundos, ponto 3. A diferença do Bob para o André, 7 décimos. Tirou meio segundo na última volta o André Ribeiro. Vai chegar colado no bordo para lutar pela sexta posição na linha de chegada. Aí o Zanardi, vem para a vitória, vem para vencer novamente no automobilismo Alessandro Zanardi. Vem para vencer pela primeira vez na Fórmula Indy. Vai engolindo a reta de Portland. Não perde mais Alessandro Zanardi. Vence o grande prêmio de Portland, o italiano Alessandro Zanardi. Vem o Gil, vem o Gil para ser segundo. Vem o Gil para subir ao pódio. Vem o Gil, passa Gil de terra em segundo. O Christian vai ser terceiro. Passa Christian Fittipaldi para ser terceiro. Alessandro Zanardi, o Gil para o Brasil no pódio aqui no SBT. Está aí o Zanardi, ele que venceu. Gil que foi segundo, Christian que foi terceiro. Grande resultado para o Brasil com relação ao campeonato. O Christian defendeu muito dessa terceira posição. O Gil defendeu muito a segunda posição. E vamos ver agora o Bob com relação ao André. Passa o Bob da frente. Bob é sexto, André é sétimo. Maurício Bujomin vai terminar na décima sexta posição. Zanardi venceu, Gil de Ferrão segundo, Christian Fittipaldi terceiro, quarto ao Anser Junior, o quinto Parker Johnson, sexto Bob Reihau, o sétimo André Guibeiro, o oitavo Mark Blumbell, o nome o Stefano Hanson, o décimo Rob Gordon, o décimo primeiro Michael Andretti, o décimo segundo o Adrian Fernandes. O líder do campeonato, o Jimmy Wasser, terminou na décima terceira posição. Comemora muito Alessandro Zanardi. Volta a vencer depois de cinco anos a quinta vitória da equipe Chip Ganassi. Nessa temporada, está aí a esposa do Alessandro Zanardi, no meio dos mecânicos da equipe Chip Ganassi. O Zanardi um piloto extremamente rápido. Disputou o título da Fórmula 3091 com o Christian Fittipaldi. Daquela oportunidade, o Christian foi o vencedor, o Zanardi foi o vice-campeão. Na Fórmula 1, a equipe de ponta vai mostrando novamente o talento. Depois de uma fase ruim na Fórmula 1. Vai chegando para o pódio, o italiano Alessandro Zanardi, uma grande prova. Largou na pole position, dominou praticamente todas as 98 voltas. Mas também um belíssimo resultado, o Gil de Perran. Vai encostando o Jimmy Wasser na classificação do campeonato. Vai crescendo no campeonato, o Gil. Ele que já tinha sido terceiro em Detroit. E um grande resultado também para Christian Fittipaldi. Ele que tinha sido segundo em Detroit. Vai agora com resultados constantes na zona da pontuação. Chega em terceiro aqui em Portland. O Gil de Perran também vai chegando. Christian Fittipaldi. Daqui a pouquinho, a classificação do campeonato para você. O campeonato ficou embolado. A Lancer Junior, mais uma vez, um outro grande resultado. Ele que largou em décimo segundo, completando em quarto lugar. E um detalhe, hein? O Gil largou em nono, chegou em segundo. Christian largou em décimo primeiro. Chegou em terceiro. Sem dúvida nenhuma, excelentes provas do Christian, do Gil e também do Lancer Junior. Por que não dizê-lo? O Alessandro Zanardi teve competência com a pista seca para chegar à vitória. Acabou se atrapalhando um pouquinho no molhado, mas aqui chegou a vitória. O Alessandro Zanardi na pista seca. Aí você vê o Zanardi já conversando com a imprensa norte-americana. Esse aí Gil de Ferranha e o Azenta lá do lado do Gil. Esperando aqui o Gil descer do carro, a gente vai voltar daqui a pouquinho para conversar já com o piloto. A equipe tirando a amarração do piloto. O Gil ainda de capacete saindo com uma bela segunda posição. O Gil mais uma vez no pódio, agora sendo cumprimentado pela sua equipe. O Gil que melhorou muito a sua posição no campeonato da Fórmula Indy. Com essa segunda posição, vamos esperar aqui mais um pouquinho. O Gil subiu com 71 a zenha. Enquanto que o Jimmy Vasser tem 98 pontos. Então 27 pontos a diferença. O Gil chegou aqui com 55, o Jimmy Vasser com 98, 33 pontos era a diferença. Pois é, vamos saber do Gil. O que ele achou dessa segunda posição mais uma vez no pódio. E muito importante, porque o Vasser não marcou pontos. Scott Fruitt não marcou pontos. Michael aparentemente marcou um ponto só, né Gil? Bom, ótimo resultado pra gente. A gente, infelizmente, não conseguiu alcançar os análises, mas nunca se fez pro segundo lugar. É realmente muito bom pra toda a equipe e pro campeonato. E sem o teu engenheiro, teve um problema de saúde. É, tem que dedicar essa vitória pro engenheiro, que ontem à noite ficou muito doente. E hoje ele tá no hospital, a história que ele esteja assistindo lá pra nos melhorar hoje. Qual foi o momento mais difícil? Foi aquela rodada que você deu, Gil? O momento mais difícil foi quando realmente a gente voltou pra pista. A gente arriscou voltar pra pista com o pneu molhado e tava escorregando muito, muito, muito. E eu acabei rodando com a pista molhada e pneu seco, mas graças a Deus nada aconteceu e eu consegui recortar. Ok, então, José. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com a festa do pódio e também com a classificação do campeonato aqui de Portland. A ponta 96, no SBT, as Olimpíadas valem ouro. Voltamos de Porto, onde tivemos a vitória do Alessandro Zanardi, Gil de Perran segundo e Christian Fittipaldi na terceira posição. Luiz Carlos Azenha. Ao lado do Christian Fittipaldi, Christian, fale um pouquinho da diferença do motor que você fazia essa observação. Ah, tem uma diferença bem grande, quem pode acompanhar a corrida, pelo amor de Deus, sem tirar nenhum mérito do Gil, mas o Ford tá realmente um pouco atrás. O carro também não teve bom aqui a semana inteira, então saindo assim, terminando no pódio é uma ótima, principalmente causa dos pontos. Ainda faltam sete etapas e devagarzinho a gente tá chegando lá. Pois é, você entrou na luta realmente pelo título agora, considerando que Vasta não marcou ponto, Fruitt também não, Michael marcou um ponto, quer dizer, dá pra brigar, né? Ah, dá pra brigar sem dúvida nenhuma. Hoje foi uma corrida muito difícil, principalmente na hora da chuva. Você precisou, o piloto precisou optar realmente que pneu, que pneu colocar. Eu fiquei deslique, me dei muito bem, tô contente. Vamos pra próxima corrida, esperando melhorar mais um pouco. Até o José. Ok, Luiz Carlos Azinha, sem dúvida nenhuma, um grande resultado de Christian. Muita gente arriscou na hora da chuva, muita gente acabou se dando bem, muita gente acabou se dando mal, como o Jimmy Vassa e como o Scott Fruitt. Aliás, com relação ao Jimmy Vassa, que não marcou pontos, Lide Gomes, uma grande vitória do Zanatti, belíssimo resultado do Gil, belíssimo resultado do Christian. Como é que ficou a classificação do campeonato, como é que você viu a prova? É, uma prova excelente, uma prova muito rápida, disputada, técnica. O Christian tem toda a razão, não é desmérito nenhum. Os motores Honda continuam com mais potência, principalmente num circuito aqui como esse, que tem uma reta de quase um quilômetro. A potência do motor é fortíssima. Brilhante resultado do Gil, brilhante resultado do Christian. O André fez uma boa performance no problema do seu carro. A gente tem que também lembrar do Emerson Fittipaldi, que fez uma grande corrida. Maurício, Roberto Pupo Moreno e o Boesa não tiveram um carro à altura da pilotagem deles. O campeonato embola, porque o Jimmy Vassa, pela segunda corrida consecutiva, não vem bem. Ele continua em primeiro com 98 pontos. Em segundo, é o All Anser Junior com 87, apenas 11 pontos de diferença. Em terceiro, nós temos o Michael com 73. Em quarto, o Christian com 72 pontos. São 26 pontos de diferença, tem muita corrida pela frente. Em quinto, vem o Gil de Ferran com 71 pontos. Depois, nós temos em sétimo, o André Ribeiro com 49. Emerson, em décimo segundo com 29. Maurício, em décimo terceiro com 28. Roberto Pupo Moreno, em décimo oitavo com 24 pontos. E Raul Boesa, em vigésimo primeiro com 11 pontos. Na próxima semana, na corrida de Cleveland, sem dúvida alguma, teremos uma grande disputa de novo. Uma grande corrida naquele circuito que é muito aberto, de fácil ultrapassagem. E que tem que andar rapidíssimo. Lembrem-se da corrida do Gil, ano passado, que liderava e foi tirado da prova pelo Scott Pruitt. Quer dizer, as emoções na Fórmula Indy continuam fortíssimas. Olha, o Christian chegou aqui a Portland, 40 pontos atrás do Jimmy Wasser, o líder do campeonato. Vai sair de Portland 26 pontos atrás. O Jimmy Wasser, nas três últimas provas, não foi bem. Ele marcou pontos em Detroit e marcou pontos também em Milwaukee. Mas terminou em décimo primeiro em Detroit, em décimo em Milwaukee, aqui não marca pontos. Teve um belíssimo início de campeonato, agora começa a cair. E o Alwanser Junior, que é uma raposa, piloto fantástico, vai se aproximando do Jimmy Wasser. Mas o mais importante para o campeonato, que não é só o Alwanser, traz o Michael, terceiro, Christian, quarto, Gil em quinto, Pruitt em sexto, o André em sétimo, Greg Moura em oitavo, em nono por três. Qualquer um desses pilotos, se é o Bob Real que está em décimo, Zanard décimo primeiro com 39 pontos, quer dizer, qualquer um desses pilotos tem condições de vencer. Faltam ainda, para o término do campeonato, oito corridas. Vamos ter, nessas oito corridas, apenas um circuito oval, que é o oval de Michigan, onde o motor Honda e os pneus Farson estão mostrando melhor competência. Está aí o Christian Fittipaldi, já não pode, conversando com a imprensa norte-americana. Mas depois vamos ter esses autódromos mistos e circuitos de rua e esse grande prêmio de posse. Então a situação do Jimmy Wasser no campeonato está muito complicada. Eu acho que a gente vai ter um final de temporada em Laguna Seca, na última etapa no mês de setembro, muito apertado. E quem sabe, com o Christian, com o Gil, e é mesmo o André Ribeiro brigando pelo título. Até eu acredito muito que eles vão chegar brigando pelo título, porque as pistas que vêm aí pela frente, Mid-Ohio, Elkhart Lake, Cleveland, Laguna Seca, são pistas que favorecem demais a pilotagem dos brasileiros. E a gente já dizia isso, quando chegassem nessa fase do campeonato, esses meninos que aí estão, eles vão conseguir andar bem e vão pressionar os pilotos lá na frente. Ainda mais se chover, aí a bandeira do Brasil vai tremular sempre muito forte no alto do pódio. Essa é a imagem bonita, é a imagem que eu não tenho dúvida que vamos ver várias vezes nessa temporada. Hoje, uma grande tarde para o Brasil aqui em Portland. Vitória do Walter Salles na Indy Lights, segunda posição do Gil de Ferran, terceira posição do Christian Fittipaldi na Fórmula Indy, e por que não a sétima posição do André Ribeiro. Valeu muito você estar com a gente, marcamos um novo encontro no próximo domingo com o grande prêmio de Cleveland a partir das quatro da tarde. Uma boa noite a todos e cuide-se bem. A Planta 96, no SBT, as Olimpíadas valem ouro.